E outro produto interessante da Oralbox, e a gente vai sortear um kit desse. É um kit de higiene bucal, que ele vem com um espelhinho para o paciente valorizar a sua higiene bucal, principalmente se a gente dá uma orientação de higiene, ele vai poder ver onde tem placa.